O homem foi preso após matar o colega, o amigo de longas datas, amigos de jogar chusso, de jogar peteca. A polícia civil e militar prenderam em flagrante, neste sábado, dia 26, o homicida de iniciais OASS, 18 anos de idade, conhecido como Dócalá, na cidade de Tinga, no Maranhão. E Tinga fica a 623 quilômetros da capital. Ele é apontado como o autor do assassinato de Abraão Ochoa de Souza, 23 anos, o amiguinho dele. O crime ocorreu por volta de uma da madrugada, bem na avenida Bernardo Saião, que fica no povoado Cajuapara. As autoridades tomaram conhecimento deste crime brutal e terrível e iniciaram imediatamente as diligências. Para localizar o autor do crime. Por volta das 13 horas de sábado, a equipe de policiais conseguiram localizar o suspeito e seus colegas. Estavam em um posto de combustível que fica na região entre Itinga do Maranhão e a Sailândia. Estavam, inclusive, comemorando a morte do colega. Durante o interrogatório, o suspeito admitiu ter cometido o crime, afirmando que a vítima era o seu colega de infância. E segundo relatos do preso, a motivação do homicídio teria sido uma tentativa de furto ao bar de sua tia, localizado no mesmo povoado em que eles residiam. Ambos eram, segundo ele, amigos de longa data. E compartilhavam o mesmo cachimbo do crack, o mesmo cigarro de maconha. O assassino, que já estava sob suspeita de envolvimento com o tráfego de drogas ali na região, foi conduzido à delegacia de polícia, onde foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio. Logo em seguida, ele foi encaminhado à unidade prisional e ressocialização de presos à UPR de Sailândia, onde ficará à disposição da justiça. Quem tem um diabo desse como um amigo, não precisa de inimigo. Cruz, creda, avimaria, desconjuro três vezes.